Boa tarde, Míster. Vamos fazer a definição do jogo de domingo às 15 horas contra o exterior, a terceira jornada. Mas antes de nos recolhar ao jogo da taça, saímos da taça com um resultado pesado. Como é que está a equipa, anemicamente? Bom, a equipa encontra-se bem. É certo que foi um resultado pesado contra uma excelente equipa. Bom, este jogo serviu-nos para duas coisas. Uma, para continuar a ganhar experiência e outra para ganhar ritmo, porque nós, nas últimas duas semanas, fizemos apenas dois treinos, a equipa quebrou um pouco e apanhar logo um Benfica foi difícil. Por isso, o que nós retiramos foi ganhar mais um pouco de experiência, evoluir mais o nosso processo evolutivo e ganhar a capacidade física. Nada mais. de resto, o jogo é um jogo sem história. E domingo, às 15 horas, vamos disputar a terceira jornada da fase de manutenção, com a deslocação ao exterior. Vamos disputar os três pontos? Claro que sim. Claro que vamos disputar os três pontos. Esta equipa precisa muito de uma vitória. Esta equipa já merece uma vitória. Vamos sefrontar uma equipa boa, uma equipa bem organizada e bem trabalhada. Mas acredito que a equipa está confiante, a equipa está alegre. Estamos a trabalhar muito bem. E acredito, seriamente, que nós vamos conseguir os três pontos. E, Miso, além da, como disse, a equipa precisa de uma vitória. Mas também, num sentido que a equipa pode estar pressionada a ganhar contra o atual último classificado da tabela classificativa? Assim, pressionada, eu acho que não. Mas se elas se sentirem pressionadas, faz parte da vida. A vida é uma constante pressão. Quem não soube a lei da capsação, então não pode cá andar, não é? Mas acho que não existe, assim, grande pressão. Existe, sim, uma grande vontade de ganhar. Existe uma grande vontade de conquistar os três pontos, porque por esta equipa trabalha muito. Nós trabalhamos muito no duro e os resultados ainda não apareceram. Mas eu acredito que este fim de semana, no Campo Estril, os três pontos vão aparecer para nós. Obrigado, Miso, e vou estar para o domingo. Obrigado.